Boa noite, mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. Na aula de hoje eu vou fazer com vocês um desenho de conjunto partindo de um pistão, de uma biela, de uma manivela, depois a gente faz um bloco de motor para fazer a montagem disso aí tudo. E posteriormente a gente pode até fazer um estudo de movimento desse motor que a gente vai fazer. O que eu estou mostrando para vocês é um modelo de pistão que eu fiz, esse modelo aqui é um modelo simples, depois eu posso passar até de atividade para ser feito, porque esse aqui é um modelo bem tranquilo. Eu vou fazer com vocês um modelo baseado num tutorial que eu vi que é um pouquinho mais complexo e eu achei mais interessante de gente utilizar. E esse modelinho mais complexo vai ser baseado aqui nesse projetinho. Eu não consigo ver as dimensões, mas eu vou tentar chutar o melhor possível. Só lembrando, essas partes achuradas aqui a gente está vendo uma vista de sessão. Aqui dá para a gente entender que quando a gente corta o nosso pistão no meio não é uma peça maciça, tem uma certa espessura, essa espessura aqui a gente vai ter que desenhar. nós temos essa passagem aqui para conectar com a biela, a gente coloca um pino aqui para conectar na biela. Essas partes aqui, esses rebaixos, a gente utiliza eles para anel, anel de lubrificação, a gente coloca uns anéis ali onde passa um pouco de óleo para lubrificar ali na câmara de combustão. As demais partes aqui, esses reforços aqui, depois eu mostro para vocês como que, qual que é a ideia principal desse reforço, como que a gente vai... Então vamos pensar um pouquinho na minha peça. Primeira coisa, eu quero pensar nela um pouquinho antes de começar a desenhar. Eu tenho o meu perfil da minha peça que eu vou utilizar, que vai ser esse aqui. Então o que que eu tenho que desenhar? Eu tenho que desenhar essa espessura. Do jeito que está aqui, eu tenho que mandar isso lá para o Solid. Lembrando que a gente faz metade e manda dar uma revolução. Então o que eu quero desenhar vai ser isso. Primeira coisa, a gente desenha isso, depois coloca uma linha de centro. Com essa linha de centro a gente faz uma revolução, depois a gente pensa nas outras etapas. Ok, deixa eu tentar só ver algumas medidas aqui, se eu conseguir ver a medida eu faço com elas, se não eu faço com outra coisa. Pior que eu não consigo compreender muito bem aqui o que que é escrito. É, eu acho que é 58, aqui o meu diâmetro e esse aqui vai ser 50. Eu acho. Vamos lá. Difícil de ler. Vou começar um projeto novo. Projeto de uma peça, vai ser o meu pistão. Vou escolher um plano para desenhar. No caso aqui, eu vou escolher o meu plano frontal. E vou abrir um esboço. A partir dele, a gente define quesitos como altura, largura, tudo isso. Vamos lá. Vou definir a altura do meu projeto. A altura do meu projeto aqui, eu vou supor que vai ser um pistão de 120 milímetros de altura. Eu vou aqui editar para ser uma reta de 120, que eu vou utilizar apenas para que eu consiga desenhar nela. Depois, de novo, agora sim eu vou colocar o diâmetro. Se não me engano, lá daquele, eu vou colocar um diâmetro maior, porque aquele lá estava muito difícil de ver. Vou colocar 60 de diâmetro. 60 não, de raio. Desculpa. 60 de raio. Depois disso, aqui eu vou vir 10 milímetros para baixo. Como que você pode fazer isso? Clicando na reta e editando, ou simplesmente vindo aqui em dimensão inteligente, colocando os valores também, depende do que você gosta de trabalhar. Qualquer uma das formas está correta. Vou desenhar aqui os anéis, depois eu faço as restrições para eles. Eu fiz esse desenho, agora eu vou dar as minhas medidas. Vamos basear nesse desenho aqui. Ok. Então, vou tentar basear alguma coisa nisso. Vou colocar uma medida padrão para todos. Para fazer isso, a gente tem que vir aqui em esboço. Dimensão inteligente. Vou colocar aqui um rebaixo de 4 milímetros. Como que eu vou fazer isso primeiro? Para não mudar o resto do desenho. Eu vou fixar essa minha reta, então clico uma vez nela e fixo. Agora ela não vai sair do lugar. O que vai sair é isso aqui. Então, 4,5. Beleza. Vou dar mais uma dimensão. Aqui no caso eu vou dar 3 milímetros. Aqui também 3. Aqui eu vou fixar novamente essa reta, para ela não movimentar. Eu seleciono essa reta, venho aqui em fixar. Depois a gente vem aqui para editar esse tamanho, que é para ser os mesmos, 4,5. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. 3 milímetros. 3 milímetros. Também vai ser 3. Agora, a gente vai fixar essa aqui. Colocar uma dimensão nessa de 4,5. Só para eu fixar a outra também. Vamos lá. Fixar as duas. Fixei essa. Vou fixar essa aqui de baixo também. Agora sim. Vou conseguir editar aqui para 4,5. Então, parte de cima ali, as medidas estão ok. A parte de baixo, aqui que eu vou editar. Então, essa de baixo aqui eu vou deixar ela fixa. E vou colocar uma altura daqui até aqui. Vou colocar aqui com 15 milímetros. E como eu quero uma espessura de 3 milímetros também, eu vou colocar aqui 18. Deixa eu ver aqui no meu desenho. Ela tem a mesma profundidade. Para escolher a mesma profundidade, 4,5. Ok. Beleza. Lembrando que isso aí vai ser metade do nosso desenho. Eu tenho que fazer aqui essa espessura agora. E eu vou dar uma espessura. Deixa eu ver de quantos milímetros, pelo menos. Acho que vai ser um 5. Mas deixa eu conferir. É, pelo menos 5. Deixa eu ver se 5 fica legal. Agora, agora a gente vai dar uma espessura de 5. Vou excluir isso aqui de baixo, que agora eu não preciso mais. Vou colocar aqui ela com 5 milímetros. E aqui eu vou seguir a risca, o que vai ter no meu problema. Mas como que eu vou seguir isso a risca? Eu preciso ter 5 milímetros de espessura em tudo. Então, para isso, eu vou ter que descer 5 milímetros aqui para me dar essa noção. Eu aqui, ó. Fiz uma linha vertical. Vou colocar 5 milímetros nela. Ela vai me dar uma noção exata de onde eu tenho que fazer minha curva. Então, eu venho até aqui. Deu 5 milímetros. Agora sim, eu vou entrar 4,5 para dentro. Porque é 4,5 referente a essa profundidade. Aqui. Vou evitar isso com 4,5. Agora, a gente continua. Só que aqui, ó. Deu aqui 8 milímetros. Eu tenho que crescer isso mais 5 milímetros para cima para ficar na espessura mínima. Então, vai ser 8 mais 5, vai dar 13. 13 milímetros. Novamente, eu volto para o meu nível. Aqui. E eu vou até lá em cima. Vamos ver aqui o nosso desenho. Eu tenho que chegar próximo disso aqui. Como que eu vou fazer isso? Aquela mesma coisa dos 5 milímetros para baixo. A gente vem cá, desenha 5 milímetros para baixo. E vou conectar os dois. Pelo menos o mesmo nível, né? Não os dois estejam no mesmo local. Até aqui, beleza. Vou vir mais 4,5, como já está marcado. Vou dar uma olhadinha aqui no desenho novamente. Vou crescer 22 para cima. E vou vir até o meio. Vou excluir o que não preciso mais. São essas linhas. Eu usei apenas para minha referência. Isso aqui do meio também não preciso mais. Posso fechar isso aqui no meio. Então, esse é o meu desenho da minha capa. Eu vou envolver o pistão. Agora, falta a gente fazer os filetes e chanfros que tem no desenho. Vou dar uma olhadinha aqui nesses filetes e chanfros. Eu tenho um filete aqui de 2 milímetros, 45 graus. Eu tenho raio aqui. Vamos ver. Tenho raio aqui, raio aqui. Raio aqui também. Então, vou colocar esses raios. Venho aqui na minha opção do esboço. Aba de esboço. Vou vir aqui na opção de filete de esboço. E vou selecionar aqui as arestas para fazer isso. É claro, não vai ser 10 milímetros. Deixa eu colocar um pouco menor. Deixa eu colocar aqui com 3,5. 3,5. Fiz aqui. Aqui eu também poderia fazer. Só que aqui vai ter que ser um pouquinho menor. Vai ter que ser 2,3. Porque isso não vai dar coincidência. Seleciono aqui 2,3. Beleza. Aqui também eu vou querer. Vamos ver se eu vou ter que colocar menor. Isso que era coincidência que eu estava falando para vocês. Agora deu. Agora deu. Com 2 milímetros, deu. Então, temos esses dois filetes. Aqui embaixo também falta. Eu vou lembrar como é que era. Em todos os cantos. Vou colocar 2 milímetros. 2 milímetros. Então, todos os filetes foram feitos. Faltam chanfro. O chanfro aqui, essa parte aqui de cima, de 2 milímetros, 45 graus. Vamos lá. Então, no mesmo local que tem o filete, a gente vai esboçar um chanfro. Através do ângulo e distância. O ângulo é 45 graus de distância. Vou colocar um pouquinho maior, porque o nosso é maior, né? Vou colocar 3 milímetros. Vou colocar 3 milímetros. Espera aí. Onde que eu coloquei esse chanfro? Não acredito. Tenho que fazer de novo. No meu filete. Ok. Beleza. Agora sim, eu vou para o chanfro. Agora sim, eu coloquei 3 milímetros, 45 graus. E eu fiz esse chanfro selecionando essas duas arestas. Falta só uma coisa básica aqui para funcionar, que é a minha linha de centro. Então, embaixo da linha, a gente vem em linha de centro. E vai fazer uma linha aqui para fazer essa revolução. Vou sair do meu esboço. Antes disso, deixa eu deixar o meu esboço aqui para vocês tirarem o print, alguma coisa nesse estilo. O negócio rotacionou aqui. Deixa eu pegar o plano frontal. Agora sim. Para vocês depois terem uma ideia de o que eu fiz. Eu fiz apenas esse perfil aqui. Desenhei esse perfil. Isso aqui é só um reforço. Depois a gente vai ver como é que faz. O de baixo também. Daqui a pouquinho, vocês já vão entender. Agora que eu saí desse esboço, eu vou fazer o meu recurso de revolução. Ressalto base revolucionando. 360 graus é o que eu quero. Então, está aí a base. Aqui a capa do pistão. Faltam algumas coisas aqui para ficar ainda parecido. Então, vamos aqui. Vamos fazer isso. Pode falar. Qual que é a medida que ele chama do chanfro mesmo? Do chanfro? 3 milímetros, 45 graus. Beleza. Beleza. Vamos lá. Agora, vou fazer esse recurso aqui para apoiar a minha biela. Vou fazer esse furo aqui no meio. Como que eu vou fazer isso? Vou ter que criar um plano aqui no meio. A gente vai ver aqui. Eu tenho o plano direito, que vai ser útil para mim. E eu vou criar um plano a partir desse plano direito. Eu vou colocar aqui na geometria de referência, plano. E vou movimentar esse plano aqui de 30 milímetros. para a direita ou para a esquerda. Tanto faz onde que você coloque aí. Se é para a direita ou para a esquerda. Que depois a gente vai espelhar. Fiz esse plano. Vou desenhar nesse plano. Contra oito. Esboço. E venho em abrir o esboço. Agora, para referência, o que eu vou ter que fazer? Eu quero colocar uma referência. Eu quero colocar um círculo aqui no meio. Em algum ponto. Eu faço um círculo, que o valor está qualquer. Vou dar uma dimensão para ele. Da minha base até ele. E vou colocar aqui 70 milímetros. 70 milímetros. E o diâmetro eu vou colocar de 35. Vinícius, tem como você fazer essa parte dos 70 milímetros? Só para mim. Tem sim. Eu fiz um círculo qualquer. Depois disso, a gente vai em dimensão inteligente. Seleciona aqui a minha base. A minha origem. Então, cliquei na origem. Cliquei no ponto de centro. Aí apareceu a minha cota para eu editar. Para 70. Beleza, obrigado. 35 de diâmetro. Posso sair do meu esboço, porque a única coisa que foi desenhada aqui foi essa circunferência. Então, foi desenhada a circunferência, ela está ali dentro. O que eu vou fazer? Eu vou ter que utilizar do recurso aqui de ressalto base extrudado, só que com algumas coisas para a gente fazer. Por exemplo, ele não pode ser cego. Porque se ele for cego e a gente aumentar ele muito, ele vai ficar para fora. Depois a gente teria que cortar isso. Então, ao invés de ser cego, eu vou colocar até o próximo. Até o próximo, então, ele vai até a próxima superfície. E ele se adapta na superfície. É o que a gente quer. Ao invés de ser cego, é até o próximo. E eu vou colocar essa opção de inclinação. Inclinação eu vou colocar de 15 graus. Só que a inclinação não é para dentro, é a inclinação para fora. Coloco a inclinação de 15 graus para fora. Vou deixar aqui nessa tela um pouquinho para vocês verem o que eu fiz. Até o próximo. 15 graus. Seleciono a inclinação e a inclinação é para fora. Vou dar um ok. Beleza. Foi feito isso. Agora, eu vou espelhar isso para o outro lado. Então, seleciono o que eu fiz. Foi esse ressalto e extrusão. E eu quero espelhar ele para o outro lado. Como? A gente vem aqui. Ao invés de ser padrão ou linear, a gente vai vir espelhar. A gente escolhe qual que é a face ou plano para fazer isso, que é o plano direito. Então, a gente vem nessa caixinha aqui, nessa árvore. E a gente abre ela para selecionar o plano direito. Aí, na hora que a gente for ver, os dois estão ali. Falta só a gente fazer o nosso furo central. Como que eu vou fazer esse furo central? Só um minutinho. Para eu fazer esse furo central, eu vou querer uma vista de sessão, para me ajudar. Porque na vista de sessão, eu consigo ver ali no meio, aí fica melhor. Aqui já está certo, beleza, está bem no meio. Eu cliquei aqui em vista de sessão, dou um ok, agora estou vendo a peça cortada. Me ajuda. O que é que eu vou fazer? Um perfil para fazer uma revolução de corte. Como? Aqui no plano, deixa eu ver aqui qual plano. Plano frontal. Plano frontal, control 8, e a gente vai em esboço. Só lembrando, aqui a gente tinha 70 milímetros até a metade. Mas se aparecer esse pontinho laranja aqui, é porque você está bem no meio. Aí você conseguiria fazer algo a partir dele também. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar uma linha de ponto médio, bem aqui nesse ponto central, e vou abrir aqui o meu diâmetro. E com 12, o raio, então o diâmetro vai dar 24. Como que eu vou fazer isso? Fixo o ponto do meio. E coloco aqui com 24 milímetros. Agora está certinho. Para que isso serve? Para me dar uma referência do que eu tenho que cortar. Eu vou colocar aqui para fora do desenho. Isso vai me facilitar até o meio. Um minutinho. Alguém estava me ligando aqui, eu desliguei. Ok, vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Ok. Ok. Só que eu não preciso ir tudo, né? Eu posso ir só até a metade aqui. Eu estava me confundindo. Só até a metade dá certo. Que é o que a gente quer. Ok. Vou apagar o que eu não preciso mais. Isso aqui eu não preciso mais. Vou aparar essa entidade aqui. Não preciso mais dela. Agora eu tenho só um ressalto. Que eu vou ter que fazer. Esse ressalto eu vou vir a partir desse ponto. Vou colocar 7 milímetros. Isso aqui vai ter 7 milímetros. E vou colocar um ressalto para cima. De 2 milímetros. 2 por 2. Eu aparei isso aqui Eu não preciso Vou tirar essa reta aqui que eu fiz de 7 Porque ela não vai ser útil mais Senão ela vai dar problema Eu posso editar esses tamanhos aqui Eu achei que ficou meio pequeno Como que eu vou fazer? Vou fixar essa daqui Vou fixar Não, essa aqui eu não vou fixar Vou colocar a altura um pouco maior 3,5 E aqui eu vou colocar Uma dimensão Espera aí só um minutinho Essa aqui está fixada Eu vou excluir O fixamento dela Colocar 3,5 Espera aí Vou ficar quietinho Não, não é assim Vou apagar isso aqui Vou apagar isso aqui também Está difícil Vou colocar aqui Ah, já tinha ela Agora sim Agora vai Meio chatinho aqui Ok, fiz esse perfil Só falta uma linha de centro Com essa linha de centro Eu vou fazer o meu corte Eu posso espelhar tudo Para o outro lado Primeiro Eu já faço para os dois lados Como que eu faço isso? Seleciono Tudo que eu quero espelhar E eu vou ter que ter um plano de espelho No caso aqui Eu vou fazer uma reta No meio para isso Seleciono tudo Venho aqui Em espelhar a entidade Opa Em relação ao que É isso E agora sim Eu faço Minha linha de centro Mas fora do desenho Aqui Minha linha de centro Posso excluir Isso que eu usei Para espelhar Agora eu vou fazer Uma revolução Em corte Olha como é que ficou o desenho Vamos Para o recurso De corte por revolução Já está aí 360 graus É o que eu quero Ok Como que ficou O interior da minha peça Era exatamente o que eu queria Agora vamos ver Qual que é a próxima parte Que a gente tem que fazer Nós fizemos essa aqui Eu tenho que fazer um reforço É esse reforço aqui Do meio Quase como se fosse um triângulo De ligação Na parte De Essa parte Que vai Suportar a biela Com a parte superior Do pistão Eu tenho que fazer Esse reforçozinho aqui Que está aparecendo Nessa vista E nessa vista Vamos ver Vamos ver como que eu faço isso Aqui eu estou fazendo um corte Beleza Entendi E a gente vai fazer um reforço grande Vou desenhar aqui Novamente no meu plano frontal Control 8 Vamos fazer um esboço Eu tenho que desenhar Algo para servir de reforço Como que isso vai funcionar Eu tenho que Eu vou desenhar baseado Aqui na forma mais simples Que eu acho De isso ser feito Então eu vou desenhar aqui Para dentro Do Do meu Reforço E a partir dele Espera só um minutinho Gente Eu acho que o próprio Nipan está me ligando Tá? E a partir dele Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Notem que eu estou passando para fora porque não tem importância Vou fazer um reforço baseado nisso aqui Vou utilizar o afilete Filete um pouquinho maior Aqui faltou um filetezinho também Deixa eu ver o que eu posso fazer Vou aumentar essa dimensão Dois não Vamos ver Vou fazer aqui Pode ser uma ferramenta de spiline Pode ser um arco Vou fazer um arco de três pontos Vai ser Esse ponto Esse ponto E esse aqui Só que foi para o contrário Foi para o lado contrário Deixa eu fazer novamente Agora sim Estou fazendo um arco de três pontos Depois é só ligar os dois E eu vou ficar com o meu reforço Como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar tudo para o outro lado Também Porque eu quero dos dois lados Lembrando que eu tenho que fazer Essa linha aqui Para espelhar Então selecionei tudo Vou espelhar a entidade Em relação ao que? Em relação a isso Ok Vou sair aqui do meu desenho Olha o que eu desenhei ali Eu vou fazer Um reforço Talvez esse reforço Tinha até que ter vindo Um pouquinho mais para baixo Eu vou conferir isso Acho que ele precisava ter vindo Um pouquinho mais para baixo Vou editar esse esboço Colocar ele um pouco mais para baixo Mas não vai ser Tão difícil de editar Vou espelhar para o outro lado Para ficar igualzinho Vamos espelhar a entidade Em relação a essa linha Agora Tem que selecionar de novo Espelhar a entidade Em relação a essa linha Agora um ok Não BNS Que nem eu Eletro essa linha daqui E vou sair Eu coloquei maior Porque senão não ia dar certo Esse é o meu esboço Vem o recurso Ressalto base Estrudado Ressalto base Estrudado Plano médio Deixa eu colocar Valor menor 5 milímetros Deixa eu ver se é isso mesmo Ou não Ah, tem essa linhazinha aqui Não ia me deixar fazer isso Vou ter que editar novamente Para excluir essa linha Agora vai Recurso Ressalto base Estrudado Plano médio 5 milímetros Ok Então eu fiz Esse reforço É exatamente isso Que a gente vê Naquela vista Olha aqui Pode estar Com medidas diferentes Mas é isso que a gente está vendo Porque esse aqui é um corte Em uma direção Em um plano E esse aqui é um corte Em outro Por isso que a gente tem Uma noção completa Da peça Interessante, né Quando a gente for fazer Um desenho de peça complexa Vários cortes Se mostram necessários Para a gente produzir ela Deixa eu ver Aqui Está certo Acho que 5 milímetros Está é pouco Dava até para ser um pouquinho mais Vou editar aqui Para colocar 7 milímetros Ok Beleza 7 e meio Está aí o nosso Reforço Dá para a gente tentar Colocar um filete Ali também Se eu cortar Esse em outro plano Dá para eu Tentar fazer um filete Como que eu faço? Então Uma vista Só que em outro plano Então Rotacionei O meu plano aqui De corte Para isso Através Dessa Opção aqui Dos planos Eu coloquei Em plano direito Dei um ok Está aqui O que eu posso fazer? Vamos tentar fazer um filete Um filete De 5 milímetros Vamos ver se dá certo Se não der certo É porque é muito complexo O raio está muito grande Vamos colocar um raio menor Aí sim Foi 2 milímetros Foi Do outro lado também Vou colocar 2 milímetros Se eu quisesse colocar Em outras partes Também dava Aqui por exemplo Vamos tentar colocar em tudo Leite de 2 Vamos ver Deu certo Só que Temos um problema Do outro lado A gente tinha que fazer A mesma coisa Então vamos tentar Levar Não, mas eu acho que foi tudo Não Alguns foram Outros não Vou selecionar Só esse Meu primeiro filete E o segundo Vou tentar fazer Um espelhamento Em relação Deixa eu ver Qual plano Ao plano Pronto Ao plano direito Aqui é meio complexo Depois eu vou ter que fazer isso manualmente Sai aqui Da minha vista Aqui o nosso desenho Vou fazer outro corte Para que vocês vejam novamente Esse é um corte no plano E a gente vê Ele aqui Nós estamos Vendo isso E o corte no outro plano Se a gente for Apacionar ele Está aqui Saio disso Beleza Mas se essa peça aqui Está pronta A gente vai para as próximas Para fazer o nosso motor Nosso motor não vai sair Só na aula de hoje Não A gente vai ter que ficar Mais de uma aula nele Ele é mais complexo Mas vamos lá Saio desse pistão Vou salvar ele Agora eu vou começar A fazer A minha biela Como que eu faço Faço essa biela Essa biela aqui Tem que ter uma parte De conexão Aqui Com esse pino Vai ter que ter uma altura Para depois conectar No virabrequim Deixa eu ver se eu encontro Um modelo aqui Para vocês Aqui nós temos A manivela Aqui ó Essa é uma conexão Que a gente quer fazer Nós temos o pistão Vamos fazer a biela E depois A manivela Só que vamos fazer Um modelo um pouco Mais bonitinho Vamos tentar basear Nisso aqui É um modelo um pouco Mais real Eu viro aqui O que eu faço Vamos tentar fazer Algo parecido Com isso Aqui ó Nós temos Uma parte Para você Ligar A parte de baixo De seu Da sua biela Com a parte de cima Através desse anel Aí você aperta Os dois Eles ficam fixos Mas só Que para evitar Um pouquinho De complexidade Eu vou fazer isso Como se fosse Uma peça Apenas Vamos lá Fazer algo Parecido Vou fechar Isso aqui Eu posso começar Uma montagem A partir desse Que a gente Já desenha No próprio Desenho Do pistão Aí a gente Já coloca Tudo no mesmo Local Vamos lá Eu vou Ou eu posso Apenas medir Isso aqui Vamos medir Essa circunferência Que aí Eu consigo Ter a noção Exata Eu acho que Era 24 Acho que eu não preciso Nem medir Não Era 24 Aí eu já faço Certinho Nova peça A gente vai No plano frontal Começa O esboço Vou começar Com Os 24 Aqui que é 12 de raio Isso aqui É onde Vai passar O pino Vou fazer Mais uma Circunferência De 25 A parte de cima Da minha biela Eu vou ter que Conectar ela Então vou colocar Uma altura Aqui De 250 250 Vai ser o centro De contato Com o virabrequim Vira brequim Vou colocar Um raio Vamos colocar Um raio Bem grande De 40 Vou fazer Também Mais um ciclo Por fora Só que ele Vai ser útil Até certo ponto Esse ciclo Por fora Vai ter 65 A partir Aqui do ponto Lateral Aqui Que a gente Tá em 180 graus Eu vou ligar Esse ponto Até Um certo Ponto aqui Com Uma angulação Vou colocar Uma angulação De aproximadamente 265 É Graus Aqui Aproximadamente 265 Então Vamos ver se eu consigo Estetar isso Então vem aqui 265 graus Tá certo Beleza Depois é só a gente Cortar Essa parte aqui Aparar a entidade Aparo isso Vamos dar uma olhada Lá Na imagem Novamente Aqui Eu vou fazer Como se fosse A minha parte Para colocar Os parafusos Vou colocar com Até o valor do raio Vamos ver se isso Isso aqui vai dar certo Ok Vamos fazer o nosso modelo Vou apagar Vou apagar o que eu não preciso mais Vou apagar o que eu não preciso mais Isso Nem disso Também aqui não Nem aqui Também não preciso dessa do meio Mas a gente vai utilizar ela para espelhar Então vou selecionar tudo que eu quero levar para o outro lado Seleciono essa linha Essa aqui Essa Faltou o arredondamento Deixa eu fazer os filetes primeiro A gente já adianta um pouco Um 15 Aqui eu vou colocar 5 Aqui também 5 Esse aqui eu não quero não Vou tirar depois que eu vou colocar ele diferente Aqui 5 E aqui 5 também Aqui eu vou colocar maior Agora sim eu posso levar isso para o outro lado Seleciono tudo aqui O que eu quero levar Tudo selecionado Espelhar a entidade Em relação ao que? Em relação a essa linha do meio Ok Faltou essa aqui também Vamos lá espelhar Excluo o que eu não preciso mais Parando as entidades Que eu não preciso Exemplo essa Esse aqui está um modelo de biela Mais ou menos Dava para semelhar um pouquinho Deixa eu colocar aqui Ela um pouquinho melhor Eu vou conectar dessa parte Até um pouquinho aqui Mas é só para fins acadêmicos A gente teria que ter um valor Mais certinho disso aí Para isso eu vou colocar Ela no espelho novamente Seleciono isso Espelhar a entidade Em relação A essa linha do centro Ok Excluo o que não preciso Vou aparar essa aqui Que eu também não preciso Fazer um filete Pode ser um filete 10 Mais razoável Fiz o desenho Acho que é isso Vamos sair E vou fazer um ressalto Basis do dado Plano médio Colocar 30 milímetros 30 milímetros Agora falta eu fazer os filetes Aqui Vamos fazer uns filetes Nesses aqui Eu posso fazer um filete Um pouquinho maior Eu acho que ele aguenta Eu vou selecionar Essas arestas E fazer um filete 10 milímetros Eu acho que é muito Mas vamos ver se 5 vai 5 foi Já foi em tudo Já até melhorou Para a gente Deixa eu ver se eu consigo Um valor maior 7 e meio Foi Foi Mas está aí Foi arredondado As nossas arestas Aqui eu vou fazer um rebaixo Um desenho Para rebaixar Retirar um pouquinho De peso A gente vai abrir Um esboço Nessa face E só metade do desenho Outra metade Eu vou espelhar As praias Deixa eu fazer o filete Primeiro 5 milímetros Aqui em cima Embaixo Eu vou escolher 10 milímetros Agora eu vou selecionar tudo Para Fazer A minha Simetria Seleciono tudo Seleciono tudo Espelhar Entidade Em relação A essa linha Daqui Ok Escudo o centro Por enquanto Isso aqui está Beleza Eu poderia fazer mais Algum alívio De peso Aqui do lado Vamos ver Vamos ver se eu faço isso Vou fazer um Um furo Oblongo Vamos colocar uma ranhura Ranhura reta Vou colocar aqui Um alíviozinho de peso Não Não muito grande Aqui Eu vou Também ter que Fazer um espelhamento Excluir aquela linha Lá do meio Mas Dá para fazer ela de novo Seleciono isso E venho Em Espelhar Entidade Opa Só lembrando Como que eu fiz Esse desenho aqui Foi nessa opção De ranhura reta Você pega Esses dois pontos Aqui Depois você dá A largura É isso Beleza Aí Nosso furo Faltou essa linha Que eu tenho que excluir Agora vai Aí nosso esboço Vamos utilizar Um recurso De corte Estrudado Vamos fazer um corte Só De Vamos lá Três e meio milímetros Vamos ver como é que fica Três e meio Pode ser um pouquinho maior Acho Quatro e meio Quatro e meio milímetros Dá para a gente colocar Uma inclinação Para dentro Eu vou colocar uma inclinação aqui De Quarenta e cinco graus Para dentro Ok Olha aí Com a inclinação De quarenta e cinco graus Para dentro Como é que ficou Vamos fazer isso Para o outro lado Então eu vou selecionar Esse corte e extrusão Que eu fiz Para esse lado E vou colocar Ele espelhado Como que eu vou espelhar Vai ser Aqui Na minha opção Ao invés de ser padrão linear É espelhar Em relação a um plano A gente vem aqui nessa árvore Nessa setinha E vai encontrar qual que é o plano No caso é o plano frontal Não ok Então agora os dois lados Estão da mesma forma Falta só um furo aqui Que seria o do parafuso O nosso não tem parafuso Gente Nesse caso aqui Não vai ter parafuso Porque como que seria O normal Deixa eu mostrar aqui Para vocês Como que seria o normal O normal Seria Eu teria que fazer Um corte Aqui Deixa eu ver Com a linha de Ponto médio Como que eu faria isso? Deixa eu sair daqui Recurso Corte extrudado Só que Com recurso fino Recurso fino Vou colocar aqui 0,5 milímetros Ok Olha aqui Como que seria Os dois seriam uma parte separada Um do outro Essa parte de baixo A gente conectaria Com o parafuso Que teria um furo aqui Que passaria até aqui Para que a gente Prendesse Essa biela E aqui dentro Teria um anel Para a gente colocar Nessa biela Se a gente for dar uma olhada Nessa imagem É isso Eu tenho a parte de baixo Uma parte de cima E aqui no meio A gente coloca um anel Vamos ver se tem Outras imagens Olha aqui Tem um aperto Para a gente dar Vamos lá Para a nossa Vou excluir isso Que eu fiz aqui Por último Que era só Para vocês verem Se eu quiser fazer um furo Aqui eu posso Vamos lá Fazer esse furo Só para deixar representativo Vou em esboço Tenho que criar Um ponto Aqui Que seja médio Então eu vou Desse ponto Até esse ponto Aí eu vou ter um ponto médio Para criar A minha circunferência Raio de 5 Colocar um raio Maior De 6 Coloquei um raio De 6 Vou Posso espelhar Isso depois Ou posso espelhar Isso agora Vou fazer agora Para ficar livre Seleciono isso Espelhar entidade Com relação A essa linha Ou Eu com Os meus Esques aqui Toda vez Perdendo o que Eu ia fazer Espelhar com relação A essa parte Excluo Que não preciso E agora Eu posso fazer Esse furo Aqui para dentro O recurso Corto Estrudado Dimensão Aqui Vai variar Tem uns que Não são passantes Tem uns que são passantes Pode ser passante Alguns Outros não Se eu colocar Passante Vai de um lado Até o outro O que dá para você Fazer aqui também Dá para você fazer Uma rosca Como que a gente faz Uma rosca Sem fazer Todo aquele Digamos assim Aquele paranauê Tudo Todo aquele procedimento Para a gente desenhar O perfil da rosca Como que a gente pode fazer Tem aqui no Assistente de furação Nesse Na aba Recursos Tem aqui O elemento de rosca Se eu selecionar ele A gente vai conseguir Fazer alguma coisa Então ele está falando Que são apenas Perfis de rosca nominal Só padrão Tranquilo Seleciono Qual que é A minha aresta E o caminho O caminho aqui Já está Bem selecionado Que é isso aqui tudo Como que eu posso colocar Eu posso colocar Como ele sendo cego Por revoluções Ou até a minha seleção Se ele for cego A gente coloca Até onde que a gente queira Então vou colocar aqui E o tipo A gente pode colocar No tipo métrico No tipo de polegada Tanto faz Então M1,2 0,25 Vamos colar M12 1,25 M12 1,25 A rosca Está sendo feita A partir disso aí Eu estou colocando aqui Para cortar A minha rosca A minha rosca Vai ser do lado direito Então vou colocar mais Uma parte aqui 120 Vamos ver se dá Se não der Depois a gente tem que Operar novamente Vamos ver se vai dar Se eu der um ok Aqui vai dar certo Meu computador Deu alguma coisa Acho que é o processamento Dessa parte aí Que É complicado Vamos esperar carregar Para não perder Tudo Ainda carregando Não vou ter que esperar Senão Senão vão fechar Isso aí O processamento Do negócio Ficou difícil Torcendo para dar certo O de vocês dá isso também Quando dá alguma coisa complexa Ele fecha Alguma coisa assim Ou ele nunca Nunca apresentou Esse fechamento Com vocês E olha que o computador Meu aqui É até bom Deixa eu ver a tela Como é que está O desempenho Não está tão grande Não está tão grande Isso não É gente Se der errado aqui Eu acho que eu perdi tudo Que eu não salvei E olha que eu nem precisava Ter feito essa rusca Mas enquanto isso Deixa eu conversar com vocês Sobre a nossa avaliação Então como eu falei Para vocês Sexta-feira Eu vou dar Uma parte teórica Não dá para cancelar Se eu clicar em qualquer coisa Fala que está processando Seguinte Sexta-feira vai ter Uma parte teórica Do que a gente já viu Pouca coisa A gente viu sobre mancais Rolamentos Vimos sobre engrenagens Vimos também Sobre parafusos Pouca coisa na teoria Vocês vão ter lá O tempo suficiente Para fazer Nossa Eu deixo até cancelar Essa rosca aqui Que eu não gostei Deu certo Vocês vão ter o tempo Para fazer Vocês precisarem De mais tempo Eu dou também Porque eu acho Que depois vocês Nem tem aula Então eu vou deixar De oito e meia Até dez e meia Mas vai ser Questão bem simplesinha De fazer Nada que você Demore muito tempo Vai ser tranquilo Aí na outra semana A gente conversa Da próxima parte Da avaliação Porque eu vi Que segunda-feira É feriado Né gente Aqui em Patos Nem sabia disso não Mas eu vi Que segunda-feira Sem ser Ah não Na próxima Não É dia 24 Que é o feriado Não é dia 17 Não Mas vamos fazer O seguinte Eu vou Dar para vocês A primeira parte Da prova Dia 14 E a segunda parte Da prova É do dia 21 Mas aí na segunda parte É como se fosse Um trabalho Eu vou dar para vocês No dia 21 Vocês têm Do dia 21 Até o dia 28 Para vocês me entregarem Tá bom? Fica melhor? Para todo mundo Trabalhar bem Com tranquilidade Em casa Essa segunda parte Que vai ser baseada Mais ou menos Naquele vídeo lá Que eu mandei para vocês Para ter uma semana Para ser feito Ok E lembrem-se Que eu vou mandar Valores diferentes Então pode ser O mesmo desenho Mas os valores Ali de algumas cotas Vão ser diferentes Para todo mundo fazer Por mais que tenha Alguma coisa errada Não tem problema Se a gente fizer Assim Mostrar que está tentando fazer Já é um avanço Ok Ok Vamos lá Deixa eu salvar Isso aqui Antes Tarde do que mais tarde Beleza Beleza Foi feita a biela Depois eu tenho que fazer Só um pino Para passar De um lado Para o outro O que que eu vou fazer Vou fazer um pino Aqui Qualquer De 24 milímetros De diâmetro Depois o comprimento Dele Eu ajusto Na montagem A gente vem Vem aqui No Pode ser O plano direito Esboço Um círculo Com 24 milímetros De diâmetro Então 12 De raio Beleza Saio daqui Vou fazer O meu recurso Essa auto Base Trudado Plano médio Vou colocar 100 120 Não acho que era 120 120 vai para os dois lados Vamos colocar 60 Vou conferir isso aqui Só conferir se Isso aqui Está dando Não Eu tenho que colocar 120 21 Fiz esse pino aqui Beleza Vou salvar ele Agora deixa eu só tentar Montar esses três Inicialmente Aí a gente Já vai ter uma ideia De como é que vai ficar O motor Depois vai ficar Faltando A manivela Ou vira brequinha Nova Montagem Vou começar com o pistão Vou colocar ele aqui Aqui o pistão Montagem novamente Inserir componente Vou colocar minha biela Vou girar ela aqui no eixo Y Agora corretamente Vou colocar aqui Concentrico Beleza Como que eu posso colocar Esse concêntrico Posicionar Selecione Esse Esse cilindro Com esse cilindro Concentricos Ok Agora Eu posso dar uma distância Disso aqui Para isso que está aqui Para ficar bem no meio Ou eu posso colocar Os dois coladinhos Ou com uma certa distância Aqui eu vou colocar 20 não está no meio 15 está aproximadamente no meio Coloquei uma distância De 15 Ok Está ali E ela Vamos colocar o pino A montagem Vou fechar isso aqui Inserir mais um componente Esse pino Beleza Agora a gente vai colocar ele concêntrico Ok Concêntrico também Vamos ver se dá para fazer um contato Deu Deu para fazer um contato Entre as duas Ficou um pouquinho maior Né gente Eu fiz ele um pouquinho maior Do que deveria Deixa eu colocar uma distância Talvez fica melhor Não Depois eu altero isso Acho que fica melhor Se eu alterar isso depois Vou posicionar Essa face Com essa face Então está aqui A parte inicial Do nosso pistão Vou salvar Depois a gente tenta Fazer as próximas etapas E depois eu quero ver Se a gente consegue Fazer um movimento Disso aqui Isso aqui Movimentando Funcionando Dentro do motor Acho que é legalzinho De a gente fazer Aí a gente tem que definir Relações de contato É interessante Então está salvo É isso aí Sexta-feira Nossa primeira parte Da provinha Tá Gente Vai estar disponível A partir de oito e meia Para vocês E vai ser tranquilo Tá E mas só que Ela vale um pouquinho Menos de pontos Por conta De ser tão tranquilo E o nosso intuito Aqui na disciplina É que você aprenda A projetar A desenhar Essas peças aí Nesses softwares Que são tão importantes Todo mundo entendeu? Sem Nenhuma dúvida Por que você está revoltado? Por que você está dando aula Na sexta agora? Ah não Não é por minha conta não É por conta Da própria direção Que A direção não queria Que eu fizesse isso Aí eu Beleza Então tá bom Manda quem pode Obedece quem tem juízo Verdade Mas é isso Gente Boa noite para vocês Bons estudos aí Um abraço Pode falar É Sobre o trabalho Que você passou De desenhar Algum Objeto Sindicado Para mim Você vai dar mais Alguma instrução Sobre esse trabalho Vou pegar os nomes Dos grupos Sim Por favor Eu vou Vou pedir isso Lá no grupo De vocês Para todo mundo Separar isso direitinho Lá Que vai me ajudar Bastante Tá bom? Eu acho que já tem Vários grupos formados Inclusive o meu Por exemplo Sem problema Sem problema Eu vou Colocar lá uma caixa Para todo mundo Inserir o seu grupo Aí depois Eu já deixo Anotadinha E fica melhor Para mim Beleza Tá bom, gente Até mais Boa noite